Então, vamos abrir a caixinha. Também é sobre um retinol B3, é um complexo anti-rugas, anti-sinais, foto-envelhecimento. E aí, vamos abrir a caixinha aqui, galera. Então, vamos lá, vamos ver o produto. Então, gente, é um serum anti-rugas com retinol concentrado e ele é um produto exclusivo pra suavizar aí a eficácia da antidade, né, da máxima tolerância pra pele sensível. É um produto que reduz, né, rugas, renova a pele, tem vitamina B3. Ele acalma e uniformiza a tonalidade da pele, ó. Eu acho que é um papelzinho, acho bem bacana. Ele tem benefícios de reduzir rugas, promover a renovação da pele, uniformizar a tonalidade da pele. Deixa eu ainda abrir pra mostrar pra vocês. É um produto bem interessante, igreja. Deixa eu passar a tesoura aqui. Acho que deve estar... Ah, não, ele é uma caixinha mesmo. E... Tô bem curiosa pra testar esse produto e vou contando pra vocês aí, ao longo do tempo, os benefícios. Ele tem um... Tinha aberto a caixinha do lado errado, mas enfim, gente, ele vem com esse... Com tagotam, né, eu tenho que abrir aqui e depois colocar ali pra ser usado. Então, gente, ele é um produto muito interessante, vale muito a pena. Por isso eu estou curiosa pra conhecer e ver os benefícios da minha pele, né. Ele diz que ele tem várias vitaminas, né, dentro do retinol. Então, ele pode reagir em contato com o ar, ele pode ficar amarelinho com o tempo. Então, não é pra se preocupar com isso, né, com... Ele não vai perder a sua força, né, a sua eficácia se ele mudar de cor. Então, não se preocupe com isso. E diz que também ele é um produto que age na redução de rugas acentuadas. Ele vai uniformizar a tonalidade e a textura que fica regular na nossa pele. Ele também promete melhorar a firmeza, combater o fotoenvelhecimento, quando a gente usa celular, TV... Vou colocar aqui, ó, o conta-gotas, né, com vocês. E, gente, a aplicação dele é recomendada sempre à noite, tá. Então, já vou deixar ele preparado aqui, já vou começar a utilizá-lo desde hoje, né. E é bem interessante, tava lendo, ele diz assim que, né, ele tem mistura, né, uma combinação de ativos pra garantir a eficácia dos resultados. Então, são vários produtos, né, que são associados à ação calmante e compensatória pra nossa textura da pele, né. Então, ele tem uma textura não oleosa, né, ele promete ter uma textura não oleosa, ó. É, ele é meio amarelinho mesmo. Dá pra ver aqui, ó. Vou colocar um pouquinho, vamos ver. Deixa eu ver o cheirinho. Ele tem um cheirinho bem interessante também. É, ele é bem fluidinho, bem levinho. Tô bem animada pra conhecer. Então, gente, ele fala aqui na faixinha, ó. Então, ele é indicado pra rugas acentuadas, tonalidade de pele regular, fotoenvelhecimento, sinais de envelhecimento causados por exposição ao sol. Tem eficácia instantânea, a pele fica mais suave e radiante. Dia após dia, a pele parece visivelmente rejuvenescida, mais brilhante e tonificada. Então, de maneira contínua, os sinais de envelhecimento causados pelo fotoenvelhecimento são corrigidos, né. E as rugas acentuadas vão significativamente sendo reduzidas, né. E as linhas visivelmente suavizadas e uniformizadas. Tô curiosa, né. Então, essa é a caixinha dele, né. Uma luva, na verdade, né. Porque a caixinha vem aqui, ó. E a luva, né, que é uma espécie de segunda caixinha, vem aqui, ó. Encaixadinha. Acho bem interessante. Tem várias informações da embalagem, né. Ele tem aqui um complexo de... E esse retinol B3, esse serum concentrado anti-rugas, que faz com que a pele seja regenerada, ele também é super indicado pra peles sensíveis, tá. E nos primeiros dias de uso, pode ser que a pele fique um pouco ressecada, pode haver um pouquinho de pinicação na pele, a dor, mas é normal. Então, vamos lá aos componentes, né, que tem nesse produto que é super interessante, né. Ele diz que, né, lendo as informações aqui no rótulo, no site, né, pra dar uma pesquisada sobre ele, que ele tem na sua fórmula, então, o serum, o retinol B3, ele tem uma combinação de ativos, né, que é o complexo retinol, mais o ácido hialurônico, bem interessante, a vitamina B3, a água termal da Loroche, que é super famosa, bem renomada, né, por vários benefícios que a água termal nos traz, e tudo isso pra nos garantir uma eficácia de resultados associado à ação calmante e compensatória da pele, né. E por isso que traz os benefícios, né, de ser um produto que promove a renovação da nossa pele, infermizar a tonalidade da nossa pele ao longo do uso, a trazer aquela ação calmante, né, da pele ao longo do tempo de uso, e beneficiar, né, a gente aí que tem marquinhas aí na pele, por uso de luz, né, do celular, televisão e até mesmo radiação solar. Então, é um produto aí que estou bem curiosa pra conhecer, vou trazer mais informações e postagens após o uso desse produto, tá, pra vocês saberem se funcionou comigo, qual foi, né, a minha experiência com esse item, e quero agradecer aí a Larote pelo envio do produto, muito agradecida aí e animada pra conhecer esse produto e trazer pra vocês também, né, porque a gente trocando informações com pessoas que já usaram, vendo informações, no caso, que eu vou mostrar pra vocês, vocês também poderão usar esse produto e se beneficiar também, né, porque cada pessoa, ainda mais com pele sensível, tem direito de cuidar essa... Então, como eu estava dizendo, todo mundo tem direito, né, de se cuidar, de promover uma saúde, né, e benefícios da sua pele, né, seja ela qual for, principalmente quem tem pele sensíveis, que não pode usar qualquer produto, esse aqui já é indicado pra pele sensíveis também, né, todos os tipos de pele podem se beneficiar com esse produto, isso é muito positivo, gostei bastante dele. Então, gente, ele não tem fator de proteção solar, e ele pode ser usado tanto à noite quanto no dia, mas eu vou usar preferencialmente à noite, tá? Quem usar durante o dia, no caso, se você quiser, tiver interesse depois de conhecer esse produto, tem que usar um, pelo menos, um filtro solar, tá? É... Acima de 15, preferência, porque é um tratamento de pele, então, a gente tá cuidando da pele, a gente não quer mais manchas, né? Então, é isso, gente. Me aguardem nas próximas postagens e, né... Não, não, não... Tchau, gente. Tchau. E aí